Vamos lá pessoal, temos aí a Elite Europeia, os jogos de sexta-feira, antes de começar a falar dos jogos de sexta-feira vamos falar do Mundial Interclubes, quem acompanhou o vídeo eu falei né, claro Manchester City era bem favorito, deu a lógica 3x0 o rei do pitaco tinha deixado aberto alguns jogadores aí prováveis não jogarem por isso que eu falo, tem que entrar sempre, menos 5, 10 minutos antes do mercado fechar que pra mudar, a gente colocou o zagueiro e teve que arrumar mas aí, meu, não tem como né, o City ganhou e é aquilo que eu falei, quem acertou o capitão e o vice se deu bem e uma aposta que eu tinha feito foi o goleiro do Rai né, o Rai Hatch ele fez 4x50 e tomou 3 gols e o goleiro do Manchester City fez 5 pontos tá vendo, só perdi 0.50, por isso que às vezes quando pega um time bom às vezes vale a pena você colocar um goleiro que ele vai ser bombardeado o cara tomou 3 gols e fez 4x50, imagina se fosse 1x0 daria pra ter feito mais, então às vezes é bom arriscar agora o elite europeia tem jogos que a gente vai em busca do quarto saldo de gols não vou contar jogo único não de mundial a gente vai focar no quarto saldo de gols, quem acompanha já sabe né galera a gente tá focando no quarto saldo de gols, vamos ver se tá certo pra mim PSG e Barcelona é favorito, vocês vão ver daqui a pouco aí os confrontos que eu vou comentar na introdução do vídeo vamos de elite europeia temos aí o Wolfsburgo contra o Bayern de Munique o Bayern que precisa ganhar pra encostar no Leverkusen e o Wolfsburg tá na nona colocação claro, por jogar fora de casa o Bayern, não vou falar que é bem favorito mas pode até ganhar o jogo, porque o Bayern é Bayern né até rimou PSG contra o Métis, PSG líder e o Métis lá 14º, tá quase entrando na zona de rebaixamento se eu não me engano são 3 ou 2 derrotas seguidas em casa também, perdeu 2 seguidas em casa e não fez gol então pra quem gosta de saldo de gols eu recomendo também o PSG claro que tudo pode acontecer a gente vai pelas análises dos últimos jogos temos o Liverpool contra o West Ham lembrando galera que aqui não é campeonato inglês aqui é a Copa da Inglaterra se eu não me engano então não sei se esses times aí entra com os titulares então vamos ficar de olho aí que eles dão prioridade pra campeonato inglês e o Barcelona contra o Almeria o Barcelona que nos últimos jogos tá decepcionando porém pega o Almeria que é o último colocado é apenas 8 pontos então eu recomendo assim pelas análises a gente vai na busca do quarto só de gols eu vou contar esse jogo do City nem do Fluminense que é jogo único mas pra quem acompanha o canal a gente vai vamos focar no quarto só de gols seguidos vamos a gente dar certo então eu indico PSG e Barcelona vamos lá por enquanto do PSG claro, quem gosta de mesclar Alexander, Arnold e do Liverpool pra quem gosta de mesclar porque olha a média do cara se bota, apontou se bem que a pontuação é esse 9,90 porque ele segurou o saldo depois que tomou o gol contra os... no outro jogo ele fez 12 pontos aí contra o Fulham ele fez 12 porém ele fez o gol por isso tá essa pontuação elevada mas é um bom lateral o Rafael Guerreiro mas a gente quer focar no saldo de gols eu vou mesclar pelo menos o Cancelo na lateral tá, às vezes pontua bem o português tem o Balde, né Balde tá horrível então por isso que a gente vai colocar o Cancelo e o outro que eu citei que era pra saldo de gols é o PSG por enquanto apenas o Lucas Hernandes não temos o Hakimi nem o Nuno Mendes machucado Sérgio Roberto se jogasse é uma boa Lucas Hernandes também é razoável é mais pelo saldo de gols, galera a gente vai focar a zaga o Marquinhos a gente vai colocar o Marquinhos negativou apenas nesse jogo menos 2 é na Liga dos Campeões que é um jogo difícil contra o Borussia fora vai ser nosso zagueiro outro também possível aí o Ronald Araújo Uruguai mas não tá naquela média boa dele temos o Danilo Pereira que é volante mas também joga de zagueiro tem o Condé do Barça aqui, ó vocês podem ver a média dele vamos ver o Danilo Pereira é também é mais pelo saldo de gols a gente vai escolher o Gomes a gente vai escolher então o PSG vamos ver se dá certo vamos ver, galera vamos buscar nesse quarto aí cadê o Donnarum mas tá machucado o goleirão ah, tá suspenso então vai jogar esse goleiro aí não conheço tô sendo sincero, galera não conheço esse cara porém vamos lá, né colocar ele o treinador também será do PSG Luiz Henrique deixa eu até colocar rapidinho as reservas pra não ficar muito longo o vídeo cadê o goleiro do Barça o Pena o zagueiro eu vou colocar o ah, colocar o Ronald Araújo né, outro a gente focou também no time do do PSG e do Barça o Balde vamos lá meio campo vamos ver o que tem de bom vamos sair lá Thomas Miller o Leimer deixa eu ver esse Leimer aqui a gente colocou numa rodada contra o Stuttgart ele fez seis pontos deixa eu ver esse Lee do do PSG aquele amigo do Neymar na época Gudogan gosto do Gudogan depois que ele saiu do City ele pontua bem razoável mas ele é um cara pra sem ser cartola o rei do pital no time mesmo na vida real ele pontua pra caramba esse Kudos aqui deixa eu ver a média dele é dezenove pontos o West Ham até que tá brigando lá em cima lá na tenta uma vaga na Liga dos Campeões pelo menos por enquanto é uma melhor opção deixa eu ver se o Zaire moleque aí razoável às vezes vai bem às vezes não vai Pedri Pedri Betinha olha os jogadores do West Ham tão bem galera de média só aqui também deixa eu ver que mais Baba não conheço Plavoc o resto de tudo vamos lá colocar o Kudos aqui a gente não colocou ninguém do do Liverpool dá pra colocar um do West Ham deixa eu ver qual o outro que a gente pode colocar ah não foi mal galera confundi cadê deixa eu tirar esse negócio daqui né coloquei errado é o Kudos cadê ele aqui 740 deixa eu ver o Gugudan deixa eu ver o Musaila 990 enquanto Stuttgart boa a gente vai colocar ele é um cara que sempre tá pontuando Thomas Miller às vezes fica no banco mas tá outro não é mais aquele Thomas Miller de anos atrás deixa eu ver o Prover deixa eu ver qual que é a merda dele tá razoável queria colocar pelo menos um do PSG deixa eu ver o card aqui acho que eu vou colocar o o Zaire aí vamos ver o ataque ah o ataque Mbappé contra o Mets porra Mbappé me ajuda a te ajudar vamos fazer gol tá na hora Mbappé nossa vai ter puta como que eu vou escalar tem assim o Salah também nossa olha o Salah monstruoso Salah é o capítulo holandês aqui às vezes ele pontua bem às vezes de vez em nunca Harry Kane também 19 pontos nossa Lewandowski contra o Almeria que é o último colocado a chance de fazer gol é grande hein galera caramba o Salah o João Félix também ah eu vou escolher o João Félix ao invés do Lewandowski por quê? porque o João Félix é um cara mais versátil mas ele vai pelas laterais também o Lewandowski ele depende do gol mas quem quiser também com certeza vale o Rafinha também é a mesma coisa o jogador que que tá pontuando o Rafinha tá até melhor que o João Félix caraca velho meu pai do céu agora eu fiquei na dúvida hein entre tio viu o João Félix 10 pontos é outro também também tá vou colocar o João Félix vai não vou dobrar porque pô tem muito jogador bom o Léo Batistão aí jogou no Santos cara é ruim pra caramba vamos lá pô tem Bapê Salah só se eu for focar no confronto mais fácil porque o Salah também é monstro né galera tem sempre um risco deixar o Salah de fora o Harry Kane jogo fora então vou deixar ele de fora vamos colocar vai o Salah mas ó atacante tem várias vocês estão de prova aí galera vamos ver na Meiuca vou colocar cadê o deixa eu ver que mais Vitinha vou colocar o Gudogan Barcelona atacante reserva nossa senhora como é difícil escalar vou colocar o Rafinha do Barça daria até pra dobrar viu mas é eu também não coloquei muito do PSG vai que nem um jogo ficar no a zero do Barcelona coloquei apenas dois daria até pra dobrar mas o Salah também é o sofã desse cara bom galera ficou esse nosso time vamos ver se dá certo aí os jogos de sexta-feira e tamo junto em breve tem mais vamos ver